Ora, ora, se não é a terceira edição do Jornal Tudo Já Existe, o seu jornal só de boas notícias. Viu só o que a gente vai ter na edição de hoje? E eu já começo com um vídeo lindo, um registro, um flagra da Amora, uma cachorrinha de medianeira aqui no Paraná que cobriu a irmãzinha mais velha. Esse flagra aconteceu porque a Doralice, que é essa cachorrinha mais velha que está deitada ali, ela já é idosa, tem 10 anos e ela estava lá deitadinha, ela toma medicamento já, ela é bem cuidada pelos donos, mas acabou se afastando das cobertas, estava com frio. Foi no dia 24 de maio, quando a cidade de medianeira chegou a registrar 12 graus de temperatura. Em Curitiba é mais frio, mas para essa região já é considerado bem frio. E aí a Amora viu a cachorrinha, a irmãzinha dela com frio, resolveu ir lá ajudar, cobriu ela, gente. Vê se eu dou conta, gente, dessa bichinha cobrindo a outra. E detalhe, os donos da Amora e da Doralice tem outros dois cachorrinhos, o feijão e a chicória. E eles são muito apegados a animais, tanto que tem essas câmeras de monitoramento dentro do canil e também desenvolveram esse dispositivo aí, ó. Uma tubulação, né, feita com canas de PVC, que oferece comida e água fresquinha para os cachorros que, infelizmente, estão nas ruas, mas que pelo menos podem encontrar algum abrigo, né, dentro da casa deles, na frente da casa deles, com comida e água fresca o tempo todo. Outra notícia do mundo animal é um ensaio bem sensuel, hein, da senhorita Serena. Essa cachorrinha linda que está passando aí nas fotos, fotos produzidas pela Karine Melbo, uma fotógrafa de Itajaí, em Santa Catarina. A Karine resolveu fazer esse registro para contar a história da Serena, que é a seguinte. Ela estava na rua, estava abandonada, a mãe da Karine viu ela andando pelas ruas, tentou pegar, não conseguiu, o bichinho fugiu. Ela voltou no dia seguinte no mesmo local, não conseguiu pegar ainda assim, mas daí conversou com o pessoal de uma loja lá, falou, ó, tá aqui meu telefone, se ela aparecer me liguem, né. E eles falaram, ó, já faz algum tempo que ela tá circulando por aqui, a gente dá comida, dá água, mas ela tá aí, abandonada. E aí, no dia seguinte, ela voltou lá e conseguiu pegar a bonitinha. Aí alguém até, inclusive, avisou ela, viu, essa cachorra tá preenha, a senhora vai ter um problema aí, vai vir filhote e tal. Aí ela falou, não tem problema não. E aí, ela levou pra casa essa lindinha, que agora vai ganhar os filhotes em segurança, vai ganhar os filhotes com muito carinho, com muito cuidado. E pra registrar esse momento, a Karine, filha dela, fez essas fotos lindíssimas. E essa modelo manda bem, né, eu acho que ela podia virar capa de ração. E depois que os filhotes nascerem, a família já avisou que ela vai ser castrada. Agora uma dica pra você que tá com a criançada em casa, mas eu particularmente acho que pros adultos essa também é uma boa. Uma família lá do Rio de Janeiro resolveu inovar. A criançada tava lá de saco cheio desse isolamento social, da quarentena e blá blá blá. E aí eles queriam ir na pizzaria, queriam porque queriam ir à pizzaria. E os pais falaram, calma, a gente não tem como levar vocês à pizzaria, mas a gente tem como criar uma pizzaria aqui em casa. E foi isso que eles fizeram. Criaram toda uma ambientação pra que as crianças se sentissem em uma pizzaria, fizessem os seus pedidos e tudo mais, e pudessem ser servidos como se estivessem fora de casa. Eles fizeram também um cinema em casa. E aí o pagamento eram abraços, beijos, carinhos, enfim. E pode ver que foi tudo muito bem pensado, muito bem organizado, com os produtos que normalmente a gente vê na entrada do cinema, né, desde a pipoca até os chocolatinhos, refrigerantes. E eles assistiram o retorno de Mary Poppins. Bom, pela cara deles dá pra ver que eles curtiram muito, né. E essa história fez tanto sucesso que a família até criou um Instagram pra compartilhar mais dicas de como driblar esse isolamento social com ações assim criativas com as crianças. O arroba tá aqui embaixo, se você ficou interessado, é só procurar por eles. Agora a gente sai das crianças e vai para a história de um senhor que completou 101 anos nessa semana, o senhor Orlando Vittoldo Danielewicz. Ele é o biso da filha da Daniele Sommer, que foi quem mandou as fotos pra gente e os vídeos também, e ele completou 101 anos. Não tinha como deixar essa data passar em branco, óbvio. Mas a família não podia chegar muito perto por conta do coronavírus. O que eles fizeram? Fizeram uma festa à distância, e eu amei esse cartaz rumo aos 200. A cada semana a gente tem um aniversariante diferente, né, pra celebrar. Muito bonita a história, muito bonita a família se reunindo e fazendo essa homenagem à distância. Parabéns, seu Orlando! Aproveitando, eu quero convidar você pra participar aqui do nosso jornal também. Você conhece alguma história bonita, alguma história inspiradora, algum projeto que merece ser destacado por estar ajudando o mundo, por estar ajudando a transformar o mundo? Marca arroba Tudo Já Existe Conecta no Facebook, no Instagram, ou manda pra gente por direct, manda, comenta aqui embaixo no vídeo também. Enfim, entra em contato com a gente, que essa história, a gente vai atrás, vai pesquisar, vai buscar a informação, e quem sabe ela pode aparecer por aqui. Inclusive, se você tem uma história sua mesmo, você também pode aparecer por aqui. Então, aproveitando, já compartilha esse vídeo, se inscreve no canal do YouTube, me siga também nas redes sociais, arroba Tudo Já Existe Conecta, tanto no Facebook quanto no Instagram. Por lá tem notícia boa todo dia. A gente falou muito sobre criatividade nesse jornal, e agora eu trago uma notícia que misturou a criatividade com a ciência. Um grupo de alunos do campus de Ponta Grossa, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, criou um ventilador mecânico de baixo custo, que pode ser utilizado em hospitais, e que está sendo bastante utilizado nesse tempo de combate ao coronavírus, a partir de limpadores de parabrisas, sabe? Então, esse é o respirador que foi criado por essa galera. O grupo Collab Air é formado por alunos de engenharia elétrica, engenharia mecânica, ciência da computação, e também com o apoio de uma fisioterapeuta especialista em terapia intensiva e fisioterapia respiratória, claro, para ter esse cuidado médico no desenvolvimento. Esse protótipo foi divulgado no fim de abril e já ganhou o apoio do Ministério Público Federal, também da Justiça Federal de Ponta Grossa, algumas doações de empresas que já passam dos R$ 38 mil, mas é um protótipo, ele vai continuar sendo desenvolvido. Na próxima fase, devem ser construídos mais protótipos para a realização de testes, e aí, depois disso, uma validação clínica para que, então, ele seja homologado pelos órgãos e autoridades competentes. Depois da conclusão dessa etapa, é que eles vão poder ser, de fato, iniciados, a produção vai poder ser, de fato, iniciada. E quem quiser colaborar, quem quiser contribuir com esse projeto dos alunos, pode entrar em contato com eles pelo e-mail mira.utfpr.edu.br. Ainda no tratamento de Covid-19, e ainda falando de projetos de estudantes, um estudante da Universidade Federal do Paraná lançou um site, um portal, uma plataforma que monitora os casos de coronavírus em todo o país. E aí, você pode digitar o nome da sua rua e verificar se na sua região há pessoas contaminadas ou não. Como é que isso pode te ajudar? Sabendo se existe um risco alto de contaminação no seu bairro, você vai precisar redobrar os cuidados, claro. Mas você também vai poder oferecer ajuda, de alguma forma, para as pessoas que estão precisando. Esse projeto foi criado pelo estudante Faisal Ajar, e ele fez esse mapa com atualização a partir de dados de colaboradores. Então, cada pessoa vai alimentando ali, conforme os diagnósticos vão sendo feitos. Ele precisa também de apoio financeiro, para continuar sendo desenvolvido. E quem quiser ajudar, pode acessar o site JuntosContraOVID.org. Existem iniciativas parecidas na Alemanha, também nos Estados Unidos, mas é muito bom saber que aqui no Brasil, essa tecnologia foi desenvolvida por um aluno da Universidade Federal do Paraná, Universidade Pública, que está aí colocando pesquisadores no mundo, pessoas que realmente transformam o mundo onde a gente vive. E encerrando o nosso jornal, eu vou deixar um vídeo com você. O vídeo da Orquestra Sinfônica do Paraná, que celebra neste ano 35 anos de existência, e que ia comemorar com um concerto, mas não foi possível. Pelo menos não presencialmente. Daí o que eles fizeram? Cada músico tocou um trecho de Parabéns a Você, tocou a sua parte da partitura em casa, e depois foi tudo juntado num grande concerto virtual, com o maestro e tudo, viu? Esse é o vídeo que encerra o nosso jornal de hoje. Mais uma vez, eu agradeço pela sua companhia, peço que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possível, porque quanto mais gente tiver acesso a boas notícias, melhor o nosso mundo vai ser. Eu acredito muito nisso. Um grande beijo, até semana que vem. Beijo pra Sandy. Tchau. 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 Vamos invitar a amistra no céu